que nós temos para produzir uma doença ou para curar uma doença. E também a energia que nós temos para modificar o formato do nosso corpo, independentemente dos exercícios que fazemos. Quando nós nos dedicamos a um exercício com concentração, com localização da consciência, com mentalização, aquilo ali produz um resultado absolutamente inacreditável. Eu já contei uma história aqui, vou contar outra vez, de quando eu era criança. Eu tinha lá meus 10, 11 anos de idade e alguns meninos eram maiores, naturalmente. Eram mais fortes, eram de classes mais avançadas. Você sabe que um ano faz muita diferença em crianças dessa idade. Se um tem 11 e o outro tem 12, o que tem 12 é muito mais alto, é mais forte. E também alguns colegas, alguns meninos daquela mesma idade, faziam esportes e outros não. Uns porque os pais não queriam pagar ou não podiam pagar, outros porque os pais tinham preconceito de que fazer exercício dava hérnia ou prejudicava o crescimento, coisas assim. Ouvia-se muito isso, apesar de ser absurdos, mas ouvia-se muito isso. E eu era uma dessas crianças. Então, aos 11 anos de idade, eu não fazia nenhum exercício. Eu era magrelo, pequenininho, porque não fazendo exercício a gente não cresce. Eu fui desenvolver depois, com o yoga e com a praia. Mas naquela idade também não podia ir à praia. Então, eu estava num mato sem cachorro. Eu e mais um grupo de meninos. E aí, o que nós fizemos? Começamos a brincar de fazer exercício. Na nossa casa, nós vivíamos numa casa muito grande e havia uma garagem. E nessa garagem, então, eu convoquei os amigos, chamei, para que nós fizéssemos ali uma academia de brincadeira. Então, agarramos um cabo de vassoura, pintamos com tinta prateada, cortamos anilhas de madeira, pintamos com tinta prateada e escrevemos com tinta preta, 10 quilos, 20 quilos, 50 quilos. Colocávamos aquelas anilhas de madeira no cabo de vassoura e fazíamos exercício com aquilo. Muito. Era brincadeira, era coisa de criança, mas nós fazíamos aquilo com muita concentração. Fazíamos levando a sério a nossa brincadeira. E o resultado foi que aqueles que faziam esporte conversando e dizendo e aí, o jogo desse fim de semana, por onde é que você vai, não sei o quê, fazendo exercício e batendo papo, você viu aquela menina ali? Desenvolveram menos do que nós que estávamos fazendo com madeira. Não tinha peso, aquilo não era ferro, mas nós estávamos fazendo com muita concentração, nós estávamos fazendo ali uma isometria. Em seis meses, o nosso grupo tinha desenvolvido a musculatura muito mais do que o outro que mexia mesmo com ferros e que fazia esportes. Então, isso para mim me marcou muito, me mostrou que aquilo que nós visualizarmos, aquilo que nós quisermos, nós vamos conseguir construir no nosso corpo e na nossa vida. Pronto, acabou a aula.